A gente continua falando do assunto porque queremos saber qual vai ser a solução diante do impasse. Alan Garcia está com o diretor do DMTT ao vivo para sabermos o que dá para fazer quanto à queixa desses estudantes. Alan. Oi Beatriz, o DMTT anunciou que vai ampliar a quantidade de viagens que vão entrar no campus aqui em Maceió. A gente já tinha falado dessa previsão na semana retrasada e agora a gente chega à conclusão desse planejamento. Por isso que a gente está aqui com o diretor-presidente do DMTT, o André Costa, que vai trazer realmente o que vai acontecer daqui para frente. André, boa noite. A gente trouxe essa informação semana retrasada. Vocês tinham anunciado isso naquele protesto primeiro e agora vocês trazem a consolidação dessas análises que foram feitas. Enfim, na real, o que é que vai acontecer daqui para frente? Vocês ampliaram, mas em qual quantidade? Boa noite. Boa noite. É primeiramente importante destacar que a decisão está sendo mantida por quê? Porque 110 mil usuários das sete linhas, eles não perdem mais 30 minutos diariamente sendo obrigados a entrar e sair da UFAO. Muitas vezes até sem nenhum embarque ou desembarque. Então, essas 110 mil pessoas que são outros estudantes, outras instituições de ensino, que são mães, são idosos, cadeirantes, trabalhadores, todos eles estão sendo já beneficiados ganhando esses 30 minutos de viagem. Pessoas que moram na parte alta. E aí a gente tinha um desafio também de melhorar o máximo atendimento para os 5 mil estudantes, cerca de 5 a 6 mil que moram na parte alta, usam essas sete linhas e vão até a UFAO. Primeiramente, nós criamos o integrador. Após conversa com estudantes, nós ampliamos esse integrador para que ele fosse para a área externa, fizesse a integração fora da UFAO. Para isso, colocamos um segundo ônibus. Então, esse integrador, a cada 12 a 15 minutos, ele sai, ele dá uma volta. Então, o estudante, no máximo, espera esse tempo pelo integrador. Mas o que é que nós conseguimos também resolver agora? Uma mudança no sistema para que o estudante e aí todos os estandos da capital e da região metropolitana que usam o passo livre estudantil, que a gente possa fazer a integração temporal. Ou seja, ele pega um primeiro ônibus. Quando ele pegar o segundo, ele não vai usar um segundo crédito, se ele estiver seguindo a mesma rota. Então, nós temos cinco linhas que permanecem transitando dentro da UFAO. Por exemplo, a linha 046, a linha 900, que vem do vilagem. Elas continuam passando ali por dentro da UFAO. E o estudante, ele vai passar a poder utilizar essas cinco linhas para quê? Para entrar ou sair da UFAO, fazendo a integração com as sete linhas que foram tiradas de dentro da UFAO. Então, com isso, qual é a mudança? O estudante antes, pelas sete linhas, ele tinha uma oferta de 251 viagens ao dia para dentro da UFAO. Agora, ele podendo utilizar a integração com essas cinco linhas, são 218 viagens, mais as 68 viagens diárias. Com o integrador, ele vai ter 286 viagens diárias. Ou seja, a gente aumenta em 14% a oferta diária de serviço de transporte público, para que o estudante tenha cada vez mais opções de esperar menos tempo e fazer a integração, podendo se deslocar na UFAO. Acrescentando ainda o último detalhe, que um serviço que ele não tinha disponível, nem o estudante, nem o professor ou quem trabalha na UFAO, que é circular livremente dentro da UFAO usando o integrador, que é ilimitado o uso. Então, qualquer trabalhador, estudante da UFAO, que precise ir no restaurante universitário, na biblioteca, na reitoria, por exemplo, ele pode fazer ilimitadamente o uso dessa linha gratuitamente e quantas vezes quiser. A reportagem que o Ivan fez ontem à noite, lá na UFAO, no campus daqui de Maceió, ela foi motivada pela falta de iluminação, a insegurança que os estudantes sentem por conta dessa falta de iluminação. Só que quando o Ivan chegou lá, ele percebeu que os estudantes continuavam reclamando desse transporte que era falho. E uma reclamação, André, que o pessoal colocou muito nessa reportagem é desce em um ponto, aí tem que andar para o outro para dar continuidade a essa integração. Com essas novas viagens, esse novo reparo que vocês fizeram, vai eliminar essa andança de um ponto para o outro? Ou seja, desci nesse ponto e aqui mesmo eu vou esperar o próximo ônibus ou vai continuar andando lá dentro? Na verdade, ele já não precisa mudar de ponto. Por exemplo, se o estudante vem sentido aeroporto, por exemplo, qual é a dica? Ele desce no ponto do HU. Nesse ponto do HU, tanto passa a linha alimentadora e como a partir de segunda ele vai poder fazer a integração temporal sem usar outro crédito, vão passar outras cinco linhas por lá entrando também na UFAO. Então ele pode aguardar no ponto do HU sem precisar mudar de ponto. E quando ele quer seguir direção à parte baixa, sentido centro, ele ao sair da UFAO, seja na linha integradora ou nas outras cinco linhas que ele vai poder fazer a integração temporal, ele para em um ponto exclusivo lá para o estudante e fica a 10 metros apenas de distância e tem acessibilidade total com piso tátil. Então para deficiente visual, cadeirante, é bem tranquilo. Está totalmente acessível para que ele vá para o ponto e possa seguir viagem. Então realmente não há motivo, não há necessidade de fazer longos trajetos ou caminhar. Na entrada ele aguarda no ponto do HU e na saída são 10 metros de distância até o outro ponto. André, agora uma pergunta. Já que isso vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 5, por que não pôde acontecer um pouco antes? Por exemplo, hoje, terça-feira ou ontem, segunda-feira? Porque a gente está trabalhando, sempre que a gente trabalha o transporte público, transporte coletivo, a gente pensa na grande maioria das pessoas, a gente tenta melhorar para todo mundo, mas também a gente tem problemas já diários, por exemplo, de 110 mil pessoas, nós estamos falando de 110 mil, trabalhadores, estudantes também de outros lugares, de pessoas idosas, de pessoas doentes, mães de filhos autistas, a gente está falando de mães de família que precisam voltar para suas casas. Então, são pessoas que todos os dias viam essa desnecessidade de ter que transitar por 30 minutos na UFAO, na descida, na ida e na volta para casa. Então, a gente está pensando também nessas 110 mil pessoas. E, claro, acrescentando que em momento nenhum foi tirado serviço de transporte público para os estudantes da UFAO. É simplesmente fazer uma integração, que é algo que já se faz em toda a cidade. Por exemplo, quem está no Pontal faz a integração no Trapiche, segue em viagem. Então, é algo que o usuário transporte de Maceió, e não só de Maceió, de qualquer grande cidade do Brasil, está acostumado a fazer. Então, é simplesmente fazer uma simples integração e poder acessar, e repito, com um novo serviço que não tinha disponível os estudantes. Então, cada vez usando mais a linha integradora, começou com o uso menor, já mais que triplicou esse uso. Então, eles estão usando, inclusive, dentro da UFAO, que não tinha antes esse serviço, para poder se deslocar de um bloco a outro, para almoçar e jantar, para poder ir até a biblioteca, por exemplo. André, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, então, vamos aguardar para que a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, essas novas atualizações anunciadas pelo diretor do DMTT, o André Costa, comecem a funcionar. Na próxima segunda, a gente traz mais novidade. Vamos ver como vai ficar tudo isso. Eu volto com você.